Hey guys, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um shampoo bomba com gengibre para estimular o crescimento do nosso cabelo. Então, vamos lá! Como sabem, desde o mês de março começamos o nosso projeto Crespo Rapunzel e eu prometi que eu ia trazer um shampoo bomba. Só que eu fui enrolando, enrolando e sabora que eu trouxe. Enfim, mas já cá estamos, então hoje eu vou ensinar a fazer um shampoo bomba de gengibre que vai estimular o crescimento do nosso cabelo, deixando ele mais forte e mais saudável e consequentemente vai crescer sim. Porque como sabem, o foco do projeto Crespo Rapunzel é ter um crescimento saudável do nosso fim. Bom, então, sem mais enrolações, vamos lá! Bom, a primeira coisa que vamos precisar é um shampoo neutro, transparente mesmo. Eu escolhi esse aqui da Gouto Dourado, que, gente, para a minha sorte já tem alecrim na sua composição. Como sabem, alecrim também é um componente que ajuda ali a estimular o crescimento do cabelo. Enfim, vamos precisar de um shampoo transparente. Vamos fazer com um shampoo de 200ml, só que esse aqui tem 340ml. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui e já dar uma descontinuidade. Enfim, eu já diminuiu aqui, agora vamos lá continuar. O próximo ingrediente que vamos usar depois do shampoo é o gengibre. Gente, o gengibre é um ingrediente natural que estimula muito o crescimento do cabelo. Além também de prevenir a queda, fortalecer os fios e evitar a caspa. Vou mostrar-vos tudo o passo a passo, como é que eu fiz com o gengibre, para vocês poderem ver. E eu vou conversando com vocês, mostrando também, qual é a importância do gengibre no nosso cabelo. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é lavar o gengibre e tirar a casca. Depois, vamos ralar bem o gengibre. Eu aconselho a usar o lado menor, porque o lado maior, depois, dificulta um pouquinho na hora de tirar o suco do gengibre. Então, depois vai fazer, como estou mostrando ali, para tirarmos o suco do gengibre, porque isso é que vamos precisar no shampoo. Gente, o gengibre tem uma ação bactericida e anti-inflamatório, que ajudam na saúde do couro cabeludo. É também rico em óleos essenciais, que favorecem a hidratação dos fios e ajuda a prevenir a queda dos fios. E também, além disso, ele ajuda a estimular os folículos capilares, que promovem o crescimento capilar. Bom, gente, e aqui está o suco do gengibre, que eu extraí. Gente, deixa eu dizer-vos que coisa mais difícil de extrair o suco. Eu pensei que era bem fácil. Eu acho que foi porque eu ralei o gengibre no lado mais grosso. Então, se fosse um lado mais pequeno, ia ser mais fácil. Por isso, depois eu usei o gafo para esmagar um pouquinho, para ver se eu consegui tirar mais o suco do gengibre. E também, um detalhe, é que o suco não rende muito, só para deixar claro. Só que como vamos precisar apenas de uma colher de sopa do suco do gengibre, então, aqui tem uma colher de sopa do gengibre. E eu vou misturar aqui no shampoo. Bom, já fiz a misturinha aqui com o gengibre. E o nosso segundo ingrediente é o óleo de rícino. Como sabem, eu já falei que o óleo de rícino não é comprovado cientificamente, que ajuda a estimular o crescimento do cabelo. Mas, como eu disse, eu venho usar o óleo de rícino desde 2016, quando eu fiz o meu big shop. E foi um produtinho que me ajudou bastante em relação ao crescimento do cabelo, mas também ao fortalecimento do fio. Então, vou misturar duas tampinhas de óleo de rícino juntamente com o shampoo. Misturinha feita. Agora é agitar bem para misturar todos esses ingredientes aqui, para ficar tudo bem juntinho. Quem quiser pode colocar o gengibre sem coar, sem colocar o suco, só ralar e colocar o gengibre aqui. Só que eu preferi coar e extrair o suco do gengibre. Por quê? Porque depois, na hora de aplicar, não vai ficar com aquele esparelho e usar ali no cabelo que eu, é uma chatice na hora de sair. Então, por isso que eu preferi colocar o suco do gengibre e está da boa. Bom, agora o que vamos fazer é deixar 48 horas sem mexer em um lugar escuro e depois usar normalmente. De tal, é para ser usado durante um mês e depois dar uma pausa e depois continuar. No meu caso, eu vou usar intercalando com outro shampoo da secada, que eu estou usando para estimular o crescimento do meu cabelo. Então, eu vou usar uma vez na semana pelo fato de a minha rotina ser duas vezes. Então, na quarta, eu usar esse aqui no domingo, eu vou usar o da secada, que eu já expliquei porque eu gosto de intercalar os produtos, pelo fato de não deixar o cabelo saturar somente com um produtinho. Bom, gente, então esse é o nosso shampoo bomba que vamos usar agora no nosso projeto Fez Rapunzel também. Então, para quem está comigo nesse projeto e quer apostar em produtinhos caseiros que estimulou o crescimento, pode apostar no shampoo bomba de Genji. Como eu disse também, eu quero trazer mais receitinhas caseiras para vocês, para mostrarmos que não precisamos gastar muito para ter um crescimento do nosso fio. Usando produtinhos caseiros mesmo, conseguimos ter um crescimento saudável, que é o cremos do nosso cabelo. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E caso gostarem, já sabe, não se esquece de avaliar o vídeo, clicar em gostei e inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui e vejo no próximo vídeo. Tchau!